Se é louco, 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 salve família, salve, rapaziada, é isso aí, monstro, tá começando mais um vídeo pro Fala Louco, sejam bem-vindos, espero que vocês escutem e acompanhem o rolê, louco, aquele rolê monstro, aquele rolê não recomendado, tá ligado, família? Olha, botando acelerada na rodovia, tem umas motos aí na frente, tem outra aqui, não conhece ninguém, rapaziada, mas vamos acelerar, meio que junto com os caras, vai que nós tiramos racha, de bequim, dois escapas, rolezão, acelera essa bequim aí, pai, vamos ver se ela anda mesmo. Acelera a bequim, vamos ver se essa bequim aí não é mesmo, família, ah, moleque, bequim, ó, tem um fim, vai, paralho, abre alas, louco, olha o x-jofão, você tá mostrando? Tá, porra, você é maluco? Tá, tá molhado, fio, uuuuuh, um rodoviário, família, sai cortando, moço, você é louco? Você é louco, família, ah, moleque, sai, fimpado? Ah, mano, roubou minha brisa, louco, rolaram os rodoviários ali na frente, família, mano, já voltei pra trás, louco, Se os caras grudam, é poucas ideias, então vou sair cortando, infelizmente, não recomendo Por isso que eu falo, rapaziada, o bagulho Se andar em solcano, os baratos, é molhado Mas aí, você viu a bequim, né, família? Ah, moleque, é o x-jofão das oito polegas, fio Esquece Molhou, família, molhou Vamos ter que sair cortando Cê é louco, louco, louco Caralho, família Ia tirar um rachamonto, monstro, monstro, monstro Com os malucos Mas o rodoviário roubou minha brisa Chama logo os polícia, cuzão Puta, família, logo na frente, mano Ó a guela da bexiga Olha o tamanho Essa bichinha aqui é uma guela, família O bagulho, mano, é caos, mano, é caos Se o cara pegar, fudeu Trágico, trágico, trágico É, família, não recomendo, certo? Vamos dar uma raspadinha aqui na quebra mesmo Ver qual que é a fita, só pra Meio que fazer um vidinho, mais ou menos, pra vocês Espero que vocês acompanhem aí, certo? Tamo junto, desculpa por qualquer coisa Não recomendo, aí, família Não recomendo, certo, louco? O bagulho é monhado, família Não é ladrão, certo? Só que, infelizmente, mano, aí Não é perfeito Tá ligado? Não é perfeito, mano E aonde que os outros Infelizmente, família Ninguém vê a qualidade da pessoa Ninguém aponta as qualidades Tá ligado? As pessoas, o ser humano Só sabe apontar o defeito, família Isso que é deselegante, tá ligado? Eu vou apontar pra você Eu vou, mano Primeiramente, eu tenho que saber das suas qualidades, mano Agora não, mano As pessoas já apontam o defeito, tá ligado? Aí ela quer te atrasar Quer te perjudicar, tá ligado? Em vez de ela pensar, pô, mano O cara poderia estar roubando Tá matando Aí Tá fazendo um barulho, tá ligado? Tá do barulho, né, mano? Mas, mano Você tem uma moto dessa É pra fazer barulho mesmo, mano O ronco do bagulho é a coisa mais bonita do mundo, louco Isso é maluco? O ronco do barato que é o interessante, família Quem que é o, mano? Mano O tesão dessa moto é o ronco, mano Tá ligado? Eu me apaixono Num quatro caneca É o ronco, mano Se não pegaria um dois caneco Uma moto alta assim Tá ligado? Estradeira Mas é, eu gosto do ronco, família O ronco que é interessante Tamanho Tá bexiga Mal guela, hein, família Mal guela, mano Os rodoviários Arrubou meia brisa, mano E a quebrada aqui, família É triste, família Não dá pra trazer um conteúdo top O bagulho é chato Salve, moleque Uba O bagulho é bem como Dá uma acelerada a todo mundo, ó O bagulho é louco Tá bexiga Tudo no jet de quebra Todo giru com a família Os moleque não amarela Tá de giru com a família Descer aqui perto dessa feira Aqui pra nós ver É trágico, família Domingão Nada muda Mais uma vez, família Umas duas, três vezes, mano Já aconteceu Deu tombar os caras Infelizmente aí Voltar pra trás, família Mano, você viu do jeito que eu vinha, mano Arregaça um barulhinho Era monstro Se os caras pulando na frente Você tem que atropelar O malucão, ele pousou Ah, moleque Tamo junto Porra, mano Ficava meio par com aquele rodoviário lá, louco Escondem essa moto, mano Você vai passar ali na rodovia ali Vai berrar, hein, família E aí, moleque Suave, moleque Doido Vai lá, tchum Vai lá Tch 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 t É isso aí então rapaziada, fiquem com Deus Eu vou finalizando o vídeo por aqui, certo? Tamo junto, é nóis, forte abraço família Já deixa seu like, você que não é inscrito já se inscreve no canal Forte abraço, fiquem com Deus